A CIDADE NO BRASIL Um segredo Desafiando a própria Tempestar Alguns E nós partiremos Sem ter medo Da voz Que era De saudade E alguns E nós partiremos Sem ter medo Da voz Que era De saudade E já No alto mar Longe da mar Longe da mar O diabo Não vê No convém E ali Esteve um Jor De gritar E o ar E o ar Longe Um fogo Encontrei E a cara A vela A vela e mágoa Se afundou E a guitarra Seguindo as Marechas E andando E andando de onda em onda Transformou-se Nesse 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 Cantar blindar Porto Nesse Se afundou-se E oi Chegar ao coração e entrar na lágrima Ouvir-se a cabela de saudade Chegar ao coração e entrar na lágrima Chegar ao coração e entrar na lágrima